Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe uma fofura pra vocês de papai e filhinho lendo um livro. Eles ficaram super fofinhos, é uma modelagem muito clássica e muito bonita, e eu espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, que ajuda bastante a gente aqui no canal. E também compartilha nas suas redes sociais, nos grupos que você participa, pra levar pra mais pessoas o conteúdo que a gente passa aqui pra vocês. Um beijo grande, vamos lá pro passo a passo. Bom gente, vamos começar então essa lindeza. Eu tenho aqui um cupcake, né? Aquela forma da BWB de cupcake. Eu fiz o chocolate no tom azul, usei o dióxido de titânio pra deixar um pouquinho mais clarinho, ó. Pra ficar mais delicado, porque é uma modelagem bastante delicada. E aqui fiz uma base, como eu já ensinei aqui várias vezes no canal, é só marcar e cortar. Usei aqui um marcador tipo um almofadinho. Vou começar fazendo o corpinho do papai. Aí eu tenho aqui pasta branca, essa minha pasta já tá com CMC. Lembra sempre de colocar o CMC. Eu já sovei um pouco ela, tava até bem sequinha. Eu consegui sovar e deixar ela assim, ó, bem maleável. E aí eu vou fazer aqui o corpinho dele. Vou pegar um pedaço de pasta. A gente sempre faz a bolinha pra tirar as imperfeições. Principalmente quando a massa está ressecada. Pra você que me acompanha aqui, sabe que a gente sempre faz isso nas modelagens. Se você for do pessoal do biscuit, também tem que fazer isso na massa de biscuit, tá gente? Também tem que alisar, sovar bem. A modelagem você pode usar, a técnica você pode usar, tanto na pasta americana, quanto na pasta de leite ninho e no biscuit. Ó, fiz uma bolinha, tirei as imperfeições. Faço uma coxinha. Só que, eu quero que o corpinho fique com a barriguinha voltada assim, ó. Vou marcar aqui com o dedo, ó. Fazendo uma leve elevação aqui na frente, tá vendo? Da barriguinha, ó. Uma coxinha com uma barriguinha. Vou apoiar o pequenininho aqui. Então o corpinho dele tem que tá bem certinho. A pasta tem que tá bem firme pra gente fazer isso, tá? Eu já vou aplicar aqui em cima do cupcake. Se você estiver fazendo na linha de produção, já pode pôr em cima do isopor ou em cima da base que você usar pra secar. Passo colinha do CMC e já vou apoiar aqui, ó. Um pouquinho pra trás, tá vendo? Que ele tá um pouquinho pra trás, ó. Pra até vir um pouquinho mais. E acerta aqui onde ele já vai ficar e aí a gente não vai mais mexer muito. Coloquei aqui. Agora a gente vai fazer a perninha dele. Pra fazer a perninha são dois rolinhos que a gente vai fazer com um pedacinho de massa, ó. Uma bolinha. Um rolinho. Um rolinho bem gordinho, ó. Mais ou menos um feijãozinho. Vou colocar aqui e vou ver se já tá bom, ó. Vai ficar aqui. Dá pra vocês verem, ó. Vai ficar aqui. Porque o pequenininho vai ficar exatamente aqui. Encostadinho. Então, o tamanho tá bacana. Não precisa fazer pezinho porque a gente vai fazer a botinha. Faz o outro lado. Se você quiser pesar, pesa parte por parte pra fazer a produção depois. Vou colocar aqui. Você pode até cortar um pedacinho, ó. Aqui, ó. Na diagonal. Pra encaixar direitinho aqui, ó. Vou cortar desse lado também. Ó. Tira um pedacinho. E aí, eu já vou colar aqui as duas perninhas dele. Bem pouquinha cola, tá, gente? Não precisa exagerar. Ó. Coloquei as perninhas viradas pra frente. Tá? Elas não tão muito abertas, não. Você pode vir com a estequinha. Dá uma acertadinha, ó. Sempre pensando no acabamento. Sempre falo isso pra vocês aqui. Fiz aqui. E aí, eu vou fazer a parte dos pezinhos. Pra fazer os pezinhos, eu vou usar o vermelho. Vou usar o vermelho. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz pra perninha. Dois rolinhos. Ó. Dois feijãozinhos. Mais ou menos do mesmo tamanho também. Vai ficar aqui. E faz a do outro lado do mesmo jeito. Tá legal o tamanho? Aqui na parte de trás, você pode marcar a sola, ó. Na parte de baixo. Você faz uma marcação na volta dele todinho. Ó. Marquei a solinha. Do sapatinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Venho e faço a volta toda. Já vou colar aqui o sapatinho. Isso eu estou fazendo, gente. Porque eu estou fazendo uma peça só. Sempre falo pra vocês. Se estiver fazendo várias peças pra entregar. Primeiro faz todos os corpinhos. Depois todas as perninhas. Depois todos os sapatinhos. E assim vamos seguindo a produção. Ó. Já tá bonitinho aqui. Agora já vou começar o pequenininho. Pra fazer o pequenininho eu vou pegar a pasta branca e vou fazer o corpinho dele. Pra fazer o corpinho dele é um pedacinho bem pequenininho. Porque ele vai ficar aqui no colo. Faz sempre a bolinha e a coxinha. Encaixou direitinho, ó. Entre o pezinho e o corpinho aqui do papai. Já vou colar o corpinho aqui pra não ficar caindo. Não tem necessidade de palitinho, tá? Só a colinha já é o suficiente aqui pra dar pra vocês. Ficaram duas coxinhas. Uma pequenininha e uma maiorzinha. Agora eu vou fazer o pezinho dele. Pra fazer o pezinho nós vamos fazer igual o pezinho do papai. Uma bolinha e um rolinho. E aí a gente já pode colar ali, ó. Tirei um pouquinho aqui que tava grande. E já vamos colar aqui no corpinho, ó. De um lado e do outro. Pode vir aqui. Colar um virado pra um lado e um virado pro outro. Pode pôr bem na parte de baixo, assim. Pertinho do sapatinho do papai. Vou deixar aqui. Vou fazer o bracinho dos dois. Venho aqui, pego um pedacinho de massa. Faço aqui uma coxinha e depois um rolinho, ó. Afina aqui a ponta, como a gente sempre faz aqui as modelagens, ó. E aperta pra fazer a mãozinha. Essa é a mãozinha do papai. Vai ficar aqui segurando o livrinho. Tá ótimo o tamanho. Vamos fazer o outro. Uma bolinha. Quase que uma coxinha alongada, ó. Um rolinho com a ponta mais grossinha. Afina aqui o pulso. Pressiona a mãozinha. Pressiona a mãozinha. Essa vai dar a volta aqui, ó. Então tem sempre que ver o tamanho. Ficou bom, ó. Tem que ser do mesmo tamanho. Só a volta que vai ficar diferente. E aí vou fazer a do pequenininho. Com um pedacinho de massa branca. Do mesmo jeito. Pressiona pra mãozinha. Aqui é a fina. Pressiona pra mãozinha. Vou colar aqui. A do pequenininho. Aqui. Uma pra frente. E a outra. Eu vou colar só essa parte de cima aqui. Porque ela vai ficar com a mãozinha na boca. Então. Essa daqui vai ficar. Aqui pra baixo, ó. Eu vou colocar assim, ó. Pra baixo. Porque eu vou colocar ele segurando o livro junto. Como se ele estivesse com a mãozinha dentro do livro. Esse daqui eu vou colocar só a parte de cima. Porque depois que eu fizer o rostinho. Eu vou subir ela pra cá. Então ela vai ficar assim. Daqui a pouco a gente sobe ela pro rostinho. Vou colar a lateral aqui. Do papai. Vou deixar aqui na parte de baixo. Ainda solto, ó. Também. Ele vai segurar o livro aqui. E a outra aqui também. Ó. Cola. Que a gente tem que estar com esses bracinhos colados. Pra poder fazer a parte da cabecinha e do cachecol. Fez os bracinhos. A gente vai fazer primeiro a cabecinha. E depois a gente vai envolver o cachecol. Pra fazer a cabecinha. Eu vou começar com a do pequenininho. Uma bolinha. E quase que um feijãozinho, ó. Pressiona um pouquinho. Pouca coisa. E pressiona aqui. Com os dedos. Pra fazer a marcação. Dos olhinhos. Eu gosto de fazer uma divisão. Deixa eu pegar uma esteca. Pode ser um cabo de paleta. Aqui no meio, ó. Gosto de fazer essa divisão. Porque com os dedos eu consigo afinar aqui, ó. Tirar a marca mais grosseira. E formar duas bochechinhas, ó. Fiz o formato. Vou fazer a cabeça do papai. Pode ser a mamãe também. Se você quiser fazer uma menininha. Faz a bolinha. O rolinho. Exatamente como a gente fez o outro. Vou pressionar um pouquinho. E vou marcar a região de olhos. Marquei. Afina um pouquinho a ponta de cima. Venho aqui no centro. E marco. Ó. Desde lá de baixo. E aí venho afinando, ó. Fazendo um movimento circular. Ó. Fica duas bolinhas aqui, ó. Fiz aqui, ó. Alisei bastante. Vou marcar os olhinhos aqui. Do papai. Pego um boleador. Uma esteca boleadora. E venho aqui. E marco bem acima da bochecha, ó. Os dois olhinhos. O do pequenininho não vou marcar. Porque eu vou fazer ele com os olhinhos fechados. Sorrindo. Vou pegar um pedacinho de massa branca. Preenche. Aqui. Pode passar a colinha de silencer. Faz uma bolinha. E preenche. A área dos olhinhos, ó. Venho aqui com a esteca boleadora. E. Marco. Onde eu vou colocar a massinha. Preta. Vou pegar aqui a massinha preta. E vou fazer aqui duas bolinhas. Pra essa parte que a gente marcou aqui. Aí venho com a mesma estequinha. E acerto aqui. Se você quiser fazer essa parte com o corante, também dá. Só você pegar um pinta-bolinha. Molhar no corante e fazer. Feito aqui. Não deixe a elevação, tá gente? Na parte dos olhinhos. Não tem elevação. Vou fazer a sobrancelha. Bem fininha. Ó. Fiz um risquinho aqui. Vou pegar aqui um pouquinho de colinha de CMC. Vou passar aqui na parte de cima. Nem vai ver a sobrancelha dele. E vou passar aqui também na região de cima dos olhos. Pra gente fazer um acabamentozinho aqui, ó. Em cima dos olhinhos. Se você não quiser fazer a sobrancelha aqui, também não precisa. Esse que eu coloquei aqui, vou colocar ele na volta aqui, ó. Do olhinho, tá vendo? Como se fosse os cílios. Ó, esse se desfez. Foi bom isso acontecer. Pra vocês verem que dá pra tirar. Retira essa massa aqui, não ficou legal. E faz outra. Coloca lá. Coloquei os dois, ó. Vou fazer os olhinhos do pequenininho. Aproveitando que eu já tô com a massa preta aqui na minha mão. Vou passar a colinha de CMC aqui em cima de onde a gente marcou a bochetinha. Ali onde a gente marcou os olhinhos do papai. Venho aqui com a minha massa. Faço o rolinho. Como se fosse fazer a sobrancelha. Pode deixar bem fininha as pontas. Pega um pedacinho. Coloca aqui. Daqui a pouco a gente arruma. Afina de novo. Tá vendo que esse aqui ficou maior? Um lado tá maior que o outro. Venho aqui e retiro. Um pedacinho, ó. Aí você acerta com a esteca. Vai acertando porque essa é a expressão dele. Se ele estiver mais pra baixo, ele vai estar mais charmosinho. Se estiver mais pra cima, ó. Ele vai estar mais feliz. Mais sorridente. Eu gosto de descer aqui um pouquinho a lateral, ó. A parte de trás. Dá uma curvinha. Ó. Se você tem a habilidade pra fazer com o pincelzinho, faz com o pincelzinho, tá gente? Vou demarcar aqui as boquinhas, as duas bocas. Aqui na parte de baixo. Tô usando aqui uma esteca modeladora. Mas você pode usar também aqueles marcadores de boca ou fazer com a tequinha que você tiver em casa. Vou fazer aqui no papai. Dá uma aliviada na parte de baixo pra ficar bem natural. E aí a gente vai fazer os dois narizinhos. Pego a pasta laranja. Já tá com CMC essa minha pasta. O do pequenininho é bem pequenininho o narizinho. Vou passar a colinha de CMC aqui e aqui, onde eles vão ficar. Pego aqui um pedacinho de nada. Faço a do pequenininho, ó. Vou fazer um feijãozinho bem pequenininho aqui. E faço outro pro papai. Um pouquinho maior. Aqui já pode fazer uma coxinha. Ó. Que já vai ficar mais aparente. Se quiser fazer uma coxinha bem pequenininha aqui no do pequenininho, também pode. Que bonitinho, gente. Ai, gente. Sou apaixonada nisso. E aí a gente vai colar a cabecinha pra gente poder fazer o cachecol e o gorrinho. Vou usar aqui um palitinho. Lembrando sempre, falo em todos os vídeos. Mas vale ressaltar. Não utilizem o palitinho. Tô fazendo aqui a modelagem. Eu preciso comprar espaguete. Usem o espaguete. Tá, gente? Porque o palitinho pode machucar. Eu estou dando aula pra vocês. Tô ensinando vocês aqui a modelagem. Então, ninguém vai consumir esse doce. Vou usar o palitinho. Mas usem o espaguete. Tá bom? Vou colocar aqui. Cortei um palitinho, que um só é o suficiente. Vou colocar um aqui no corpinho do filhinho. Vai dando umas rosqueadinhas. E uma no do papai. Vou passar a colinha de CMC aqui e aqui, nas duas cabecinhas. E já vou colocar aqui. Um sem chegar lá embaixo. E o outro. Assim. Os dois vão estar olhando pra baixo. Ele vai vir olhando pro livro, que eu vou arrumar daqui a pouco, depois que a gente colocar o cachecol. E ele também. Só fixei. Ela vai descer um pouquinho. Vou vir aqui com a massa verde e vou fazer o cachecol do pequenininho. Vou fazer aqui um rolinho, ó. E vou abrir esse rolinho aqui. Venho com a minha esteca e vou cortar aqui uma tirinha. Com a estequinha, ó, você pode tirar as rebarbas. Se você quiser marcar aqui, você pode também. Que fica bem legal. Vou pegar esse cachecol e vou dobrar ele, ó. Fazendo como se fosse uma cobrinha. Dobrado. E aí vou passar na voltinha do pescoço dele. Vou pegar aqui a colinha de CMC. Passa aqui um pouquinho mais. Ó, minha cabecinha não tá colada lá embaixo, ó. Venho aqui. Passo essa voltinha. Ó. E visto ele mesmo com o cachecol. Tá? Daqui, ó. Pra frente. E depois desse aqui. Aí eu vou cortar aqui com a minha estequinha o excesso de massa aqui, ó. Ó, acertei. Vou pegar aqui a pontinha e vou marcar uns risquinhos, ó. Pra dar um acabamento aqui, ó. No cachecol dele. Essa mãozinha dele aqui eu já posso colocar na boquinha dele, ó. Vou passar a colinha aqui perto da boca, ó. Venho com o bracinho dele, com a mãozinha e coloco aqui. Pode ser na boquinha, pode ser na bochechinha, ó. Vamos fazer o cachecol do papai. O cachecol do papai eu vou fazer num tom de azul. Vai ficar bem legal. Você pode usar as cores que você quiser. Usar a sua criatividade. E a gente tá ensinando você a fazer a técnica, a modelagem. Mas você pode usar a sua criatividade e fazer do seu jeitinho aí. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o do pequenininho, ó. Abri a massa. Vou cortar igual eu cortei o outro. Se você tiver aqueles cortadores de tiras e quiser usar, também dá, tá? Vou cortar aqui um pouquinho mais grosso, que ele é maior, né? Esse bonequinho é maior. Tira aqui a ponta. Ajeita aqui as rebarbas. Vou dobrar igual o outro. Ó. Igual a gente faz com o cachecol da gente. Se você quiser usar de algum outro jeito, fique à vontade também, tá? Vou passar na volta do pescocinho dele. Só que o dele, esse aqui a gente colocou no meio. O dele, a gente vai colocar as pontas pra lateral. Então, eu vou pegar aqui. Levanta um pouquinho a cabecinha. Pra ficar bem embaixo do pescocinho. Ó. E aqui. Acerta a cabecinha. E aí, você pode vir aqui, ó. Até fazer umas marcaçõezinhas de tecido. Vem aqui. Retira. O excesso de massa. Ó. E aí, vem aqui na pontinha e faz os risquinhos pra fazer o acabamento aqui. Vou fazer o livrinho no azul. Porque aí a gente já vai colocar aqui na mãozinha deles. Venho aqui com a minha pasta azul. Vou abrir, ó. Uma espessura não muito fininha. E vou cortar. Tira aqui a ponta. Um retângulo. Corta um retângulo. Aqui. Aqui. O que é a capa azul. Vou pegar a minha massa branca e vou fazer a parte das folhas. Que é a parte interna do livro. Abre com o rulinho. Um pouco mais grossinha do que a azul que a gente abriu. E aí, vou cortar também um retângulo. Só que um pouquinho menor. Deixa eu ver aqui. Acho que a largura tá muito grande ainda. Então, vou tirar mais um pouquinho. Do retângulo. Vou colocar aqui, ó. No meio. Pode fazer uma pressão, ó. Aqui, deixando o meio sextavado. Como se fossem as folhinhas. E aqui, no meio. A gente vai marcar. Desde a parte de baixo azul. Até o outro lado, ó. E aí, eu vou dobrar. Dobrar mesmo. Tá? A gente pode vir aqui. Fazer uma leve marcação, ó. De um lado. E do outro. E aí, aqui eu vou. Meio que dobrar, ó. Ele vai segurar o livrinho. Assim. E aí, a gente vai colar aqui no corpinho deles, ó. Apoiado na barriguinha de um e de outro. A gente vai colocar aqui, ó. Essa mãozinha. Deixa eu virar aqui pra vocês. Essa mãozinha aqui. Vai colar aqui, ó. Segurando. E a mãozinha de cá. Aqui, segurando. Fixei a mãozinha no livro, ó. Aí, ele tá olhando pra cima ainda. Vou fazer o gorrinho do pequenininho. Vou fazer o gorrinho do pequenininho. Pra fazer isso. Vou usar a massa azul. Venho aqui. Pego um pouquinho de massa. Bem pouquinho mesmo. Colocar ele aqui do ladinho. Faço uma bolinha. E uma coxinha. Essa coxinha eu vou abrir, ó. Como se fosse um chapéuzinho de bruxa. Dando umas pinças aqui, ó. Fiz isso. Vou pegar uma esteca boleadora. E vou abrir um pouquinho, ó. Uma cavidade. Pra colocar a cabecinha dele, ó. Essa parte aqui de baixo. Eu vou deixar o dele bem pequenininho. Porque eu vou colocar só um pompomzinho. Quero ele bem pequenininho. Vou vir aqui. Já vou passar a colinha de sensei na cabecinha dele. E vou colar aqui, ó. Com a minha esteca faquinha. E vou colocando, ó. Por isso que eu ainda não desci a cabecinha do outro. Acerta aqui a pontinha. Aonde tem o biquinho aqui, ó. A gente faz uma marcaçãozinha, ó. Um vezinho. Você pode até puxar, ó. Com o auxílio da esteca, você vem descendo aqui o bico, ó. Fiz o gorrinho. Vou fazer a parte da voltinha. Na cor vermelha. Vou pegar aqui um pedacinho. Vou fazer um rolinho, ó. Vou abrir aqui um rolinho. E vou passar a colinha de cmc aqui na volta. Pra envolver o gorrinho dele. Venho aqui com a massa e... Posiciono, levando pra trás. Fazendo a volta, ó. Venho com uma estequinha. Pode dar uma acertada, ó. Aqui retiro o excesso. E aqui junta e retiro o excesso. Ele é uma criança. Então, ficar bem colorido fica legal. Pega um pedacinho de massa verde. Faz uma bolinha. Um pompomzinho, né? Passo a colinha de cmc aqui na ponta. E coloco... A bolinha. Ó. Que bonitinho, gente. Aí vamos fazer o gorrinho do papai. Pra gente acertar a cabecinha dele na posição correta. Vou fazer o gorrinho dele no verde. Lembra sempre de usar as cores mais ou menos parecidas, né? Aqui eu trouxe o cachecol com o verdinho, o sapatinho. Agora eu vou colocar um gorrinho do outro. Não necessariamente você precisa fazer um conjunto, né? De cores em um só. Você pode usar tonalidades diferentes nos dois. Mas sempre obedecendo a mesma paleta. Faço aqui uma bolinha. E aí no dele eu vou deixar o gorro lá embaixo. Então eu vou fazer uma coxinha com a ponta bem fina. E do mesmo jeito vou vir aqui e abrir pra colocar ali na cabeça. Essa aqui como é um pouco maior eu não preciso nem do goleador. Só de eu fizer isso aqui ele já vai abrindo. Vai virar mesmo um chapéuzão de bruxa. Venho com o gorro e preencho aqui. Coloco aqui. Vou ocupar toda a parte da cabecinha dele aqui, ó. Da parte de cima. E aí o dele eu já posso descer, ó. Eu desci o gorrinho dele. Certa? Pode fazer aqui também a mesma marcação, ó. Aqui a volta do gorrinho dele eu vou usar o azul. Que é a cor do cachecol dele. Então a gente faz um rolinho. O dele um pouco mais grossinho, né? Obedecendo a proporção do corpinho da cabeça. E eu vou passar a colinha de CMC aqui. Na volta toda onde eu vou colocar. E vem. Começo da frente. Com cuidado. Pra não pegar os olhinhos. E também pra não ficar pra fora. Venho aqui atrás. Retiro. O excesso. Junto a outra parte. E retiro. E aí é só você. Tá, né? Agora que eu já coloquei o gorrinho. Eu já vou arrumar a posição da cabecinha dele. Ele vai ficar olhando pro livro. O pequenininho apoiado nele, ó. O gorrinho do pequeno vai ficar apoiado na cabecinha. Pegar a colinha de CMC. Passar aqui na bochechinha. E na parte aqui do cachecol pra descer. Porque eles estão olhando pra baixo pra ler o livro. Segura um pouquinho. Pra poder fixar. E aí então eu vou pegar a bolinha vermelha. Que o sapatinho dele é vermelho. O pompom. E aí aqui a gente vai fixar. Na ponta aqui, ó. Gente, olha isso. E aí pra finalizar e dar aquela vida, né? Que a gente sempre faz aqui. A gente vai fazer o rosinha na bochecha. Vou pegar aqui o papel. O corante em pó rosa. O pincel que eu sempre uso pra isso. Pego aqui um pouquinho da tampinha. Porque ele é branquinho. Eles são, né? Ó. Pode segurar um pouquinho. Vou fazer do pequenininho. Um lado e o outro lado. Mais fofa, gente. E a do papai também, claro. Também merece uma vida aqui, né? E aí ficou prontinho. Olha, gente. O papai contando a historinha pro filho. Todos dois arrumadinhos pro Natal. Eu acho que o Natal remete muito isso. Família, carinho e amor. Representar isso, né? Nessa modelagem. E muitas outras que a gente ainda vai trazer aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de curtir o vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E compartilha com os seus amigos e nos grupos que você participa, que ajuda bastante a gente aqui. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.